Ei Deus, DJ! Vamos lá! Parapapapapapa Parapapapapa Parapapapapa Doendo, cê põe me la... Eu estou relaxada, meu filho, cê pode largar Por favor, cê tá me machucando Me larga, me larga Mas que mania que cê tem de ficar no lugar do Carlão, né? A comparação é ruim Cê fica muito pequena aí nessa cama Quando eu lembro dele O que você quer comigo? Você não falou que tinha urgência pra falar? Então, meu filho, se eu for fazer chantagem pra falar que fui eu que organizei o programa de TV, você tá muito atrasado. Ele já sabe de tudo. E eu achando que ele tava demorando a sacar. Pode ir, rapaziada. Bom, você bem podia me ajudar na recuperação do Carlão, hein? Caraca, vai ter mais tiro. Vai. E de Magno 44. Só que eu não sei se eu vou usar você, não. Porque eu acho que você vai ficar muito feliz em ferrar o Carlão de novo, não é? Lembrei. Preciso de um favor. Avisa esses amigos bicheiros aí que esse papo da polícia ocupar tudo o que é morro aí não vai ter. É tudo papo de eleição. Eu só queria isso. Eles vão gostar de saber. Mas quem quer mesmo tirar daqui é o Carlão, né? Ele tá morro. Você matou. E você tá com inveja? Deve tá doendo nele. Por tua culpa, eu tenho que andar mais preocupado agora. O cara tá maluco, já não tem mais nada a perder. Esses dias até me sequestrou. Você anda sonhando com o Carlão atrás de você, é? Pelo visto, você sente mais falta dele do que eu. Quer saber? Vem cá que eu vou te mostrar quem é que gosta de barbado, hein? Ô, meu filho, olha só. Nós dois estamos viúvas do mesmo cara que não tá nem aí pra gente. Olha que coisa. Não. A minha ele odeia. Ah, é? Até o dia terminar, eu passo na sua frente. Eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dois no tiro de pazão. Porque esses alemão, são tudo safado. Vem de garros, se as velhas dá dois tiros e sai voando. Vem de garros, se as velhas dá dois tiros e sai voando.